O plano é soltar uma porção de aranhas pelo chão da escola. Já até sei onde podemos encontrar nossas amiguinhas. Bom, então, patrulha Samadona, que comece a caçada das aranhas. Os meninos vão aprontar mais uma. Será que essa quantidade de aranha já dá? É o suficiente para aquelas medrosas morrerem de medo. Na aula de música, a travessura vai causar o maior tumulto. Mas o que significa isso? Nesta segunda, seis e quinze da tarde. Carrocel. Carrocel.